Hoje é recorde da minha banda E ele já tem nada para te dar O que a tua você levou Nem o meu coração pra te amar Acabou, acabou, acabou Nosso amor já não tem mais vontade Hoje eu tenho alguém que já ia amar Acabou Mulher pecadora, tu e a emoção irmãs Me fizeste o mesmo que ela fez coladão Agora vem chorando, implorando o meu perdão É impossível aceitar, tu não aguaste o coração Tu jogaste fora o que tinha na tua mão Foste cega 100% e perdeste esse machão Foi por causa das amigas e filhosos que querias Que ignoraste teu coração Teu orgulho fez-te feia Me perdeste e já tem velha Nem um homem mais te quer Foi um erro me perderes Mas pra mim está-se bem Porque eu tenho outra mulher Não tenho nada para te dar O que a tua você levou Nem o meu coração pra te amar Acabou, acabou, acabou Nosso amor já não tem mais vontade Hoje eu tenho alguém que já ia amar Acabou Tá isso, Niu Aciste como um ser irracional No que tange ter juízo e gestão emocional Postas na etiqueta ao corno foi intencional Me traíste várias vezes, quase foi letal Quando descobri a banha, tá que fui direito pro hospital Me fizeste, desfizeste, poste só brincando Nosso love não tem volta, por isso acabou Não adianta só chorar, porque o santo amortinou Não perdoo, traição é uma emboscada Vai-te embora de uma vez, eu levo a espancada Não te quero ver de vez, estás numa emboscada Tenho nada para te dar O que a tua você levou Nem o meu coração pra te amar Acabou, acabou, acabou Nosso amor já não tem mais vontade Hoje eu tenho alguém que já ia amar Acabou, acabou tudo Você me desprezou Não me valorizou Porque é mulher Não tenho nada para te dar Eu não te manja Eu não te manjei Eu não te manjei Que é minha, você levou Levou tudo Levou meu coração Pra te amar Acabou, acabou, acabou Acabou Nosso amor já não tem mais vontade Já não, já não, já não, já não Hoje eu tenho alguém que já ia amar Vimson, um blogger com qualidade Vimson, um blogger com qualidade